Finalmente um final de semana, com força de fazer o torcedor grêmista voltar a sorrir e acreditar no futuro. Grêmio conseguiu um grande resultado quanto Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão, disparou, se afastou da zona de rebaixamento e ainda teve a combinação de resultados em seu favor. Agora, agora é manter o ritmo e lutar para garantir uma classificação na Sul-Americana. Rebaixamento? Rebaixamento nunca foi uma certeza, mas matematicamente existia o risco. Agora, agora os números mostram com cautela. Ainda nada garantido, mas a pressão se torna menor. Há outra grande notícia, finalmente confirmado, o que o verdadeiro grêmista, que quer o melhor para o seu clube e time, esperava. Renato Portaluppi não permanecerá no Grêmio em 2025. Vou repetir para deixar registrado o desenhado. Renato Portaluppi, fora do Grêmio. Decisão é irreversível. Diretoria já procura um sucessor. Muitos nomes estão sendo analisados, mas qualquer notícia de confirmação será mera especulação. Não há nenhuma negociação em andamento. Como é de costume nessas situações, agora começa o Festival de Bombas. Manchetes sensacionalistas. Desde Guardiola até O Técnico do Ibis. Todos serão anunciados como os novos contratados. Não se deixe levar. É só oba-oba. Nada será resolvido ou anunciado antes do término do Brasileirão. É bom que essa novela termine. Chega. Renato Portaluppi é página virada no Grêmio. Não adianta insistir. Ele perdeu a mão. Ele perdeu o espaço. Ele perdeu o brilho. Ele perdeu o diálogo com os jogadores. Hoje, o treinador que está no vestiário não é o Renato que os gremistas se acostumaram a ver. É a placenta piorada do que ele foi um dia. É claro que sempre terão aqueles que o idolatram. Um fanatismo inexplicável. Gente que é gremista, torce pelo time, sofre pelo time, mas prioriza Renato Portaluppi. É uma idolatria que chega a ser doentia. Exemplos vimos na vitória do Grêmio contra o Fortaleza. A reação dos torcedores após o final da partida. Aqueles que defendem Renato acima de tudo e todos afirmavam que o triunfo veio graças à competência do técnico que nem estava à beira do gramado. Afirmando que ele deu um nó tático no famoso treinador do time do Ceará. Chega a ser impressionante. O Grêmio não vai cair. E muitos dirão, graças a Renato. Mas, poxa, aplaudir um técnico que tirou o time de um buraco que ele mesmo colocou, não tem lógica. O Grêmio 2024 é um arremedo de time. É um amontoado. O treinador não conseguiu montar um coletivo. A intensidade nos treinos físicos a gente percebe pela obesidade de alguns jogadores. Reinaldo é gritante à forma física que ele se encontra. Que não é a ideal para quem quer disputar com competitividade o futebol que hoje é praticado. É claro que sempre terão aqueles que o idolatram. Um fanatismo inexplicável. Gente que é gremista, torce pelo time, sofre pelo time, mas prioriza Renato Portaluppi. Eles não irão aceitar. Talvez tenham que comprar roupas fúnebres para desfilar em Porto Alegre com aquela característica de viúvas de Renato. Mas, na vida, alguém tem que sorrir e alguém tem que chorar. Já que é inevitável que chorem aqueles que consideram Renato Portaluppi maior que o Grêmio em futebol porto-alegrense. Outra expectativa. O novo treinador certamente enxergará a diferença do goleiro Kaique e do ex-goleiro em atividade Marquezine. Não é possível deixar um jovem goleiro com a envergadura, com a raça, com a cara de Grêmio no banco e dar preferência a um ex-goleiro em atividade. A única notícia não tão boa assim, mas já esperada, é que Jeromel Jeromito, o exemplo de zagueiro, profissional e ser humano, irá pendurar as chuteiras no final da temporada de 2024. O tempo não perdoa ninguém. O tempo de Jeromel passou e ele mostra por que é ídolo, por saber a hora de parar. Algo que muitos jogadores ignoram e acabam, no final de carreira, queimando aquela imagem construída em longos anos de gramado. Parabéns, Jeromel. Parabéns e muito obrigado. Tu certamente escreveu com letras douradas o teu nome na história do tricolor. Mas é isso aí, gramistada. Não há mal que nunca se acabe e nem bem que sempre dure. Então vamos respirar aliviados. Os veteranos, os idosos, os favoritos de Renato Portaluppi também estão com os dias contados. E o treinador histórico, um homem que tem que ser aplaudido, respeitado por tudo que fez no Grêmio, certamente terá que reavaliar, entender que a sua forma de enxergar futebol está ultrapassada. Hora de dar um tempo, respirar, aceitar que ficou defasado, voltar para o laboratório, voltar a se reciclar, para depois, quem sabe um dia, retornar ao futebol, mas sendo treinador. Não professor Pardal, o inventor.